Eu tinha lá em casa 10 garrafas de cachaça da boa, mas minha mulher me obrigou a jogar fora. Eu peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa, eu peguei o resto e bebi na pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a nuna pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. O décimo copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia.